E o primeiro jogo, então, contra o jogo da Manu e da Catarina, é ótimo, porque é o que precisa. Só que depois a gente pegou as venezuelanas lá, apertar, depois, daí, aí chegou a vinho. Não, melhorar a gente vai passar. Já não vou nessa crítica. Ah, pois. E vai começar o partido entre Sabrina e Mayra contra Manuela e Cata. E vai começar o partido entre Sabrina e Mayra contra Manuela e Cata. 0-0. 0-15. 0-15. 0-15. Ai, copia fora. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. Estarão começando, chicos. Se pegou a câmera, está pegando a câmera. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. 0-05. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. Obrigado. 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 Veamos. Vamos. Vai, 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 seguimos. Vamos. Vamos, venga, punta a punta, vamos, vamos máquina, 1, 1, 30 iguales, 30 iguales, 30 iguales. Ai, bestia, animada, salvaje, mamu. Ai, grande, máquina, vamos bestia, vamos máquina, dale, 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 vamos, vamos grande, bestia, animada, salvaje, vamos, 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 a tope, a reventar, grande. Vamos, 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 vamos máquina. Mocha, se me cansa, no, 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 no. No, 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 no. Obrigado. 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 Venga, seguimos, ¿eh? Venga, punto a punto. Vamos, máquina. Vamos. Dale, 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 dale. Venga, va, va, va. Venga, que podemos. Vamos, grande. Venga, va, 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 va. Vamos, grande. Vamos. Venga, seguimos. Venga, va, 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 va. Vamos. Venga, va, 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 va. Venga, va, va, va. Vamos, ¿eh? Venga, arriba, vamos, vamos. Venga, es chicas. Vamos! A que saíram 12 da noite ou 1... Nós estamos sempre sempre com a reunião... A gente não pode ter que ir para a casa. Mas a gente não pode ter que ir para casa. Ah, mas a gente não pode ter que ir para casa. Por que não, vamos. Claro que sim, vamos. Claro, claro que sim, vamos. Vamos, vamos. 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 Que buena tarde. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vai, vai. Aí está grande, máquina, bestia, animada, trabalha, mamãe, vamos máquina, bien, bien jugado, va, 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 3, 2, arriba, vamos grande, vamos máquina, a tope, a reventar aqui animando aqui al personal, como é aquele grito de guerra, ale, 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 vamos máquina, bestia, animada, trabalha, mamãe, vamos grande, E aí Está vendo... Aí a Canaria, aí atrás a Canaria. Vamos, Canaria. Arriba? 3, 2. 3, 2. Quem me chama? Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. Venga, seguimos, eh? Vamos, vamos. Venga, va, va, va. Venga, apunta a punto. Vamos, vamos, grande. Venga, va, 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 punto a punto. Vamos, vamos. Vamos, grande. Venga, venga, va, 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 va. Venga, vamos, vamos. Vamos. Venga, máquina. Ale, ale. Están contigo, chicos. Están todos con el Ale, Ale, aquí. Están todos con el Ale. 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 Están todos con la Ale. Están todos con el Ale. Están todos con el Ale. Están todos con el Ale. vai, vai, vai venga, vamos, vamos é igual a esta caminhada vamos abrir, eh está grande, vamos máquina, bestia vamos, vamos, vamos vale, vale vamos, vamos máquina, vamos vale, 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 vale va, 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 va venga, punto a punto, vamos va, bestia, animada, salvaje mamu, ali, 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 ali ali, 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 ali vamos, vamos máquina, bestia, animada, salvaje mamu vamos, vamos, vamos grande ah 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 venga, va ah 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 vamos Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Máquina Vai, chicas Vem, vamos, vamos Vem, seguimos Vamos grande, eh Vamos, vamos Vamos, bestia Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Máquina Saca, saca Y las moscas no roben Vamos, vamos, vamos Grande Grande, máquina, bestia Animal Chacalote Va, 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 va Venga, va, va, va Grande, máquina Qué bestia Va, va, va Vamos, salvaje Vamos, seguimos Venga, va, punta a punto Vamos, vamos, vamos Venga, va, seguimos, eh Va, 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 va Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chicas, eh Venga, vamos, vamos Venga, seguimos, eh Venga, arriba, arriba Va, 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 va Sigue Perdón, perdón Perdón, perdón Porque quiero hacer lo más difícil Pero no la tengo Venga, va, 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 va Venga, vamos, vamos Vamos, máquina Venga, que podemos Vamos, vamos Vamos, vamos Va, va, va Venga, arriba, arriba Vamos, grande Venga, apunta a punto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, vamos Venga, va, va Venga, seguimos Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, grande Venga, arriba, arriba Vamos, bestias Vamos, ahora, eh Sigue Sigue No, no, no Ahí está, grande Bien jugado Bestias Vamos trabajos Vamos Ala,ale,ale,ale,ale,ale,ale,ale,ale,ale,ale,ale Vamos Vamos, máquina Bestias Venga Vamos Vamos Grande A tope Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Grande Está en área grande A gente quer ver O que é isso? Eri Amar Mirar Eri, mira a história Tira o mensagem que te envia Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Venga, arriba, arriba. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, grande. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. We're here. Vamos, 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 vamos. Fácil Vem, vamos! Vamos! Vamos Vamos! Obrigado. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos grande. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Punto a punto. Va, 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 grande. Venga, vamos, que podemos. Uno, uno, 40 iguales en el fondo. Venga, va, va, va. Vamos, vamos. Sí. La mierda de globo mío, perdón. Uno para Manela y Carlos. Venga, seguimos. Están comiendo las moscas, señores. Vamos, vamos, vamos. Ale, 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 ale. Vamos. Vamos, máquinas. Va, va, va. Seguimos a tope. Venga, que se puede. Bestias. Vamos, vamos. ¿Vale? Salud. Vem, vá, vá, vá. Vem, vá, 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 vá. Vem, vá, 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 vá. Vem, vá, vá, vá. Vem, vá, vá, vá. Vem, vá, vá, vá. Vem, vá, 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 vá. Vem, vá, vá. Vem, vá, vá, vá. Vem, vá, 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 vá. Vem, vá, 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 Vem cá, vá, 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 vá! Vem, grande, alí, 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 váographila. Vámonos, vámonos. Venga, vá, vá, vá! Vámonos, grande! Venga, lá, lá, lá. Venga, vá, 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 vá. Venga, vá. Venga, venga, punto a punto, vámonos, venga, máquina. Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, máquina Venga, va, 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 va Venga, seguimos, eh Venga, vamos, vamos Vamos, grande Venga, va, va, va Sigue Sigue Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, vas, vas, vas Vale, 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 vale Vamos, máquina Venga, dos, ¿vamos? Seguimos, eh Vamos, vamos A, vale, 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 vale Vamos, máquina Véstele más a la cuara, u Cachalote Chacalote Perdón, chacalote Vamos, vamos Vamos, grande Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai, vai Vem, que podemos, hein? Vem, arriba Se pode, se pode Vem, vamos, hein? Vem, grande Vai, vai, vai Vem, vamos, vamos, bestia Morena Esa moneda potente Que bestia é Vem, Sabri, hein? Vem, vamos, vamos Vem, vamos, bestia Animada, trabaje Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ahí está, va, 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 va Vem, vamos Como bestia Comentariza Venga, va, seguimos, hein? Venga, punto a punto Va, 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 va Venga, confianza Va, va, venga, vamos Venga, que podemos Venga, confianza Venga, que podemos Vamos, vamos Venga, máquina Venga, va, jugamos Vamos Venga, jugamos O que é isso? 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 Vivo! E aí está, grande. Bem jogado, Sadi. 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 Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado.